Pagos, sentimento, tristes, sentimento Que fere o meu peito com profunda dor Férias e ilusões que me traz no tempo De uma história negra, meu maldito amor A mulher que eu quis me deixou por outro Eu segui seus passos e matei o dor Eu não fui culpado, porque estava louco Louco de ciúmes, louco de amor Nas leis da minha terra, ditaram a sentença E deram sem cremência, vinte anos de prisão Aqui por entre as grades, são longos dias meus Vendo o céu azulado, onde se encontra Deus A mulher que eu quis me deixou por outro Eu segui seus passos e matei o dor Eu não fui culpado, porque estava louco Louco de ciúmes, louco de amor Nas leis da minha terra, ditaram a sentença E deram sem cremência, vinte anos de prisão Aqui por entre as grades, são longos dias meus Vendo o céu azulado, onde se encontra Deus Eu não fui culpado, onde se encontra Deus